Salve nação Tricolor, seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia a dia do nosso Tricolor. O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira com uma boa notícia. O atacante Kaleri trabalhou sem limitações e deu um passo importante na recuperação para retornar aos gramados. Diz Falke nos últimos dois jogos por dores no tornozelo, o centroavante argentino treinou com bola na atividade de campo reduzido e ainda trabalhou finalizações. Assim, o camisa 9 e capitão São Paulino aumenta as chances de retornar aos gramados no confronto de domingo, contra o Santos. Bom, essas foram as últimas notícias do nosso Tricolor já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e eu te espero aqui no próximo vídeo.